Você já conhece a revista A Partes? Desde 2013, a revista A Partes destaca momentos históricos e grandes mudanças. Conheça a plataforma digital da Câmara Municipal de São Paulo, que traz conteúdos especiais e atualizados sobre o poder legislativo e a cidade de São Paulo. Leia esse QR Code ou acesse o site para saber mais sobre a revista A Partes. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Legenda Adriana Zanotto